Brasil, a seleção do samba tá de volta e chegou a hora de descobrir o samba oficial da mocidade. Mas eu quero lembrar pra vocês o seguinte, os sambas que vão ser escolhidos esta noite estarão disponíveis em todas as nossas plataformas digitais. Ah, Wander Pires, comissão jogadora passou a bola. Mestre Dudu, que rufem os tambores da mocidade! Atenção Brasil, os compositores na expectativa, a comunidade inteira. A hora é essa, Wander Pires! Alô, meu povão de Padre Miguel! O quero... Samba número dois! Dono da Mato, que eu queimo talambô! Seu AG1 já preparei na quinta-feira, no firmamento abatido incorporou. Samborobema, folha de jurema, a proteção de Obojo-Odé. Pai Oxalá de Deus, o Diadema. Quem quer de Meori, governa a minha fé. Os índios da ancestralidade, os índios da ancestralidade, o anaqueto do ebê da mocidade. Oxó, ser caçador de uma festa só. E teve de manjar, de mão de Jesus, aquele que na borda da lua. Atenção Brasil, a terra faz seu agosto. Atravessou, no cantor lá, virou São Jorge e o Arcião. O reino inteiro é seu nome, meu senhor. Quem é de Oxóssi? Edição Sebastião. Quem é de Oxóssi? Edição Sebastião. Vamos lá, ô Juremê, ô Juremá Caboclo lá, deixa o Juremé, que é assim, esse bom lá Ô Juremê, ô Juremá E a gente tinha assim, já fez a casa, amém E ver que o meu tambor foi o toque de boé São do couro, pele preta, de jojão do abelê Fez um egg, Davi, paqueta da nossa gente Pra enforcar nesse tempero toda a alma e defende A lê-lê, 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 a lê-lê Amigos do Brasil, amigas do Brasil, chegou a hora da gente colorir a nossa passarela com as cores da São Clemente. A São Clemente, buscando seu primeiro título do grupo especial, tem um desafio enorme. A São Clemente trocou até o enredo e escolheu homenagear o nosso eterno Paulo Gustavo. Dona Déia, que inspirou Dona Hermínia, estará na Avenida e a gente conhece um pouco mais do enredo. A gente vai contar um pouco da chegada dele no céu, um céu batucado, um céu irreverente, onde ele encontra grandes humoristas da comédia brasileira. E Paulo, ele se vê nesse céu batucado, divertido, e ele lembra quando ele desfilou na São Clemente em 2013. No segundo setor, vamos contar um pouco da trajetória de Paulo até o seu grande sucesso, que é a Hermínia. E no meio de tanta gargalhada, Paulo encontra o amor. Tales e as crianças. Não podia faltar os amigos, né? Tanto que vem um setor bonde das amigas. Junto com o humor, vem ela, a mãe da mãe. Dona Déia. A mensagem que a São Clemente quer passar em 2022 é rir e resistir. É a turma da responsabilidade, a comissão julgadora da São Clemente. Família Gomes, muito obrigado pela presença de vocês. Então a gente tem o Renato, o Tiago, que é o carnavalesco, o presidente, o Renatinho, o outro Tiago, e também o Marquinho São Clemente, que é o homem da Amunim, inclusive. Mas, presidente, me diz, como é que faz para escolher, levando em consideração a emoção e a questão técnica? A homenagem é muito grande, né? É um personagem muito importante, acho que para o Brasil todo. Eu dei essa meta aqui para o Tiago, que ele não tem que fazer só um carnaval, tem que fazer uma coisa bem bacana. Ah, nós todos estamos acreditando. O Tiago está ali com os olhos brilhando, presidente. Comissão julgadora pronta, mas agora a gente vai fazer contato. Agora eu quero ver a concentração do time de compositores, os poetas da São Clemente. Deixa eu ver. Ah, que beleza. Olha só que lindo. Do Tiago, samba número um, Tiago e companhia. O Cláudio, o Arlindinho e o Timasso. E o samba três do Rodrigo e de todos os compositores do samba número três. Deixa eu ver lá um plano geral de todo mundo junto, para a gente botar o nosso patimento aqui, é a moda antiga, com a mão para frente de todo mundo. Deixa eu ver se está tremendo, deixa eu ver se está tremendo, deixa eu ver. Ah, rapaziada. Está bonito, os poetas, os compositores da São Clemente. Nas vozes dos feras, Leozinho e Maninho, com o comando de Caliquinho. Agora, tomando a nossa passarela, a fiel bateria da São Clemente. A São Clemente vem aí, lê, lê, lê. Quem chorava vai sorrir, ô, lê, lê. Não adianta, churro, caraca, amalandragem. A poeira vai subir, quem quiser sacudir, deixa a tristeza pra lá. Canta, meu povo, meu povo, vamos cantar. Então está na hora da gente conhecer o primeiro samba-enredo finalista da São Clemente. Nosso samba foi feito para emocionar. Nosso objetivo é emocionar, homenagear e emocionar. O Paulo Gustavo era um dos grandes artistas brasileiros, um dos grandes nomes da cultura nacional que a gente perdeu de forma tão precoce, de forma tão triste. Então a gente procurou fazer um samba que foque na emoção, entendeu? Para emocionar a escola, os componentes, pensando na família dele também, pensando na Sapucaí. Aplaudir de pé e a gente ser feliz com alegria e fé. Acorda, meu país, é Paulo Gustavo pra sempre presente. No marido do ato, lá vem São Clemente. O primeiro samba da São Clemente, o palco é de vocês. Vai, São Clemente! Aplaudir de pé e a gente ser feliz com alegria e fé. Acorda, meu país, é Paulo Gustavo pra sempre presente. No marido do ato, lá vem São Clemente. Aplaudir de pé e a gente ser feliz com alegria e fé. Acorda, meu país, é Paulo Gustavo pra sempre presente. No marido do ato, lá vem São Clemente. Olha pro céu, meu amor, abriu-se a colchinha do paraíso. Anjos holoportes anunciam, relógia sempre serando o seu sorriso. Luz está rival bem iluminando, peço de um roteiro sem ponto final. A estrela principal, doce e gargalhada, chama a Dona Irmínia para desfilar. Eu vou seguir o som da batucada, a plateia emocionada. E o Clemente anda a cantar, no ar minha vida é uma peça. E o Leandro se estampado e feita o luar. Se a comédia faz escola, essa zorra vai ligar. Seja livre pra amar. Ai, 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 no ar minha vida é uma peça. E o Leandro se estampado e feita o luar. Se a comédia faz escola, essa zorra vai ligar. Seja livre pra amar. Cheguei, fui roubando a cena, dos teatros, camarins e avenidas. Brilhei toda tela de cinema, a arte que impita a vida. Não chora, meu companheiro, curte bem dessas crianças. Sei que ainda é tempo de esperança, e há tanto pra se atender. Não chora, minha mãe, sorria. O ris é resistência desse povo. E hoje vale a pena ver de novo. O palco do samba a me receber. Pra aplaudir de pé. E a gente ser feliz com alegria e fé. Acorda, meu país. É Paulo Gustavo pra sempre presente. No marido lado, lá vem São Clemente. Viva São Clemente! Viva Paulo Gustavo! Pois é! Mestre Caliquinho, que show! Que show, seus ritmistas! Leozinho e Maninho, que maravilha! O carro de som da São Clemente. Mas agora é hora da gente ouvir os especialistas, né? Vamos lá pro nosso camarote. Bora pro camarote. Nosso camarote mais charmoso da cidade do samba. Tereza Cristina e Milton Cunha. Um samba em primeira pessoa. Paulo está falando e ele diz pra Sapucaí. Me recebam, eu estou voltando. Nove anos depois, ele volta a São Clemente. E ele diz, minha mãe não chore. Meu companheiro, cuide bem dessas crianças. E no final ele diz, o meu lugar será sempre no sorriso do Brasil. Belíssimo! Alô, comissão! É, comissão. Comissão! Eles estão analisando tudo, avaliando tudo. E agora, então, a gente vai conhecer um pouco de como foi a construção do samba número 2, finalista da São Clemente. Falar do Paulo é isso, né, filha? É falar das bandeiras dele. A reverência. A reverência, que é onde ele se encontra com a São Clemente. Quebrou o preconceito com personagens, com o riso, né? Falar dessa coisa da aceitação, do respeito, né? Homem com homem, mulher com mulher. O importante é ter o amor. E o amor é o esteio principal de qualquer família. E esse carnaval vai ser o carnaval da alegria, da retomada, da esperança do povo brasileiro. Acho que vai ser o carnaval, o maior carnaval de todos os tempos. Zô, Nerminha, mandou avisar que pode brincar na avenida e dizer no pé. Mulher com mulher, tudo bem. Homem com homem também. O negócio é amar alguém. Samba número 2, aqui na nossa passarela da escolha do samba. São Clementes Aqueles que amam, que cuidam, que sentem Mostrando a cara Da nossa gente Que é resistir, seguir em frente Paulo, Gustavo, pra sempre São Clementes Aqueles que amam, que cuidam, que sentem Mostrando a cara Da nossa gente Que é resistir, seguir em frente Paulo, Gustavo, pra sempre O céu me sorriu A regressa me chamou Eu vou Imortal a nossa relação A tensão e dor No gesto de amor Pra você mexer Pedro, é amarelo e sorri Atua com o hotel e desce Pra plateia vibrar Cargalhar, demirar Na próxima cena No primeiro plano Nem só Marcelino, nem só Juliano Filho de herdeiros Anunciando a mãe de todo brasileiro Dona vermelha Quando avisar que pode Brincar na menina e dizer no pé Mulher com mulher, tudo bem Homem igual homem também O negócio é amar alguém Detaliza o amor Apareceu O sentimento mais fiel Semente que gerou Romeu Semente que gerou Gael Exemplo de atitude Pra uma nova geração Corrente de amizade Sempre em alta tensão Vai que cola Esse meu despedaçado coração A coração Sou eu a primeira batéria Divina a ideia, tem luz ao seu clima A nossa vida é uma peça Graças a você, meu filho São perventes Aqueles que andam, que cuidam, que sentem Mostrando a cara da nossa gente Que é resistir, seguir em frente Paulo, Gustavo, pra sempre Paulo, Gustavo, pra sempre Dona Hermínia avisou que pode Tereza e Milton Só tem mais um ainda Dona Hermínia mandou avisar que pode Pode demais, Tereza Eu gostei do mulher com mulher, também pode Homem com homem também, o negócio é amar alguém Isso é muito, Paulo, Gustavo O nome São Clemente Os autores, os poetas, transformam em São Clementes Aqueles que cuidam, que amam, que sentem Bárbaro Essa comissão jogadora vai ter que se virar É, porque tem mais um samba Então vamos conhecer um pouco de como foi construído Como surgiu o terceiro candidato a samba finalista da São Clemente Na verdade a gente quis escrever uma grande carta de amor Uma carta de mãe pra um filho E a mãe sempre foi uma grande referência pra ele Na criação dos personagens, na criação da Dona Hermínia, que é o personagem de maior sucesso Na carreira do Paulo Gustavo Então a gente quis contar a visão da mãe Como se a mãe estivesse imaginando a chegada do Paulo Gustavo no céu Como ele seria recebido Como é que seria o retorno dele pra São Clemente Chegou a hora de mexer com o coração dos compositores do Rodrigo Indy Do time todo, eles estão na expectativa Porque agora a fiel bateria vai botar som nessa caixa aqui pro samba Candidato número 3 Com vocês, São Clemente! Vai começar o seu show O ingresso já esgotou Paulo Gustavo chegou Zapucaí É isso, gente É São Clemente Sorri amado de resistir Filho Tua história é tão linda Imagina aí se mar Como o céu te receber Palmas Infinitas Cargalhadas Tua alma debochada Umas pernas junto aos teus Hoje Olhei no espelho e vi teu semblante Bateu a saudade e busquei no retrato Sorriso no rosto Segui adiante Pra mais esse ato De amor à vida E quem diria Eu devia ensinar Quem aprendeu fui eu A entender Trava Eu confesso que, Julina Aduíra e Serpentina Travo O sonho não acabou Se a vida e vida a arte Mesmo se eu estiver em arte É pra lá que eu vou Chegando Dona Hermínia Dá o tempo Marcelina Juliano se revelou Se a arte me dá vida Te encontro da menina É pra lá que eu vou A vida é uma peça Um filme, um enredo Um quebra-cabeça Pra se montar Parece absurdo Virar meu ser Mas não interessa O que vão falar Falar Do sentimento Que virou Fascinação Nossa família Muito mais que inspiração A flor da pele Cultivar O lindo amor Inesquecíveis Amizade Semeou Silenciosa Caridade Gério Brincarão Gai a eternidade Vai começar O seu show O ingresso já esgotou Paulo Gustavo Chegou Sabu Caí É isso gente É só o gremeste Sorri é o ato de resistir Ah, terceiro samba Fala Milton Me dá um conforto Eu quero começar Pelas palavras da dona Deia Dizem que a maior dor É a mãe que enterra o filho E aí o verso dilacerante Hoje eu me olhei no espelho E vi o teu semblante Peguei um retrato Eu devia te ensinar Mas quem aprendeu Fui eu A entender E amar É dilacerante Né, amada? É E tem Eu achei uma coisa tão legal Que é o Que é isso gente? Isso é muito Paulo Gustavo Que é isso gente? Na hora do sapucaí E tem uma coisa também Dá um tempo Marcelina Eles pegaram umas frases Que todo Se você botar isso num samba Todo mundo vai saber De onde veio essa frase Todo mundo vai ficar lembrado Do Minha Mãe é uma peça Então Enfim Comissão É puxado É tocante Muito bem meus amigos Agora Os compositores Da São Clemente Na nossa passarela Por favor Venham pra cá Respire fundo Porque chegou a hora Meu povo Com os compositores Todos reunidos aqui Caso é o seguinte Presidente Renatinho Vai anunciar O samba Que vai ser o hino Da São Clemente No Carnaval do Renascimento 2022 Já já Depois do intervalo